Vou te mostrar agora um vídeo de uma perseguição policial feita ontem em Rio Preto. Impressionante, um adolescente de 14 anos estava pilotando uma moto e dirigindo inclusive na contramão. Dá uma olhada. Imagens de uma câmera acoplada no capacete de um policial da ROCAM mostram o momento em que um adolescente de 14 anos pilota uma moto. Na garupa está um rapaz de 19 anos. Na perseguição, eles entram por um bairro de Rio Preto e andam por vários quarteirões na contramão e quase batem de frente com outros veículos. Recebendo ordem de parada, o adolescente continua a fuga e só para depois de o policial jogar a motocicleta na frente deles. Os dois suspeitos caem. O garupa é detido e o adolescente tentou fugir. As imagens terminam, mas de acordo com o boletim de ocorrência, o menino correu cerca de 500 metros para dentro de um matagal. Conseguiu se esconder em uma casa, mas foi pego. Aos policiais, eles contaram que pegaram a moto emprestada de um amigo no bairro Santo Antônio. Porém, não informaram o nome dele. Os dois ficaram detidos no plantão policial e estão à disposição da justiça. Olha, realmente imagens aí que não é comum a gente ver aqui na região. Vou falar o seguinte, Mauro, me dá as imagens de novo, sem o áudio para ir mostrando para quem está em casa. Olha só esse momento, pessoal. O piloto ali da ROCAM está aí se perseguindo, fazendo o acompanhamento, que é a nomenclatura usada aí pela polícia, atrás desses jovens. Detalhe o seguinte, 14 anos pilotando uma moto não pode, né gente? A gente sabe que isso não é permitido por lei, não tem preparo para isso, não tem CNH. E foi justamente esse o motivo da fuga. Por quê? A moto era legal, não tinha nenhum problema na documentação, os dois não tinham envolvimento com o crime, mas fizeram isso. E olha só o momento aí do choque, da queda deles, né? O policial bem preparado é isso, consegue fazer sem machucar ali as pessoas que estão sendo acompanhadas, realmente forçando para que eles parassem e caíssem. Nesse momento da fuga, o policial dá ordem de parada, mas não teve jeito, todo mundo foi em cana aí. E agora a justiça vai decidir realmente o que vai fazer com esses dois que se envolveram aí nessa fuga em Rio Preto. Uma imagem realmente bastante impressionante. Se você quiser ver depois, entra lá no nosso portal, sbtinterior.com.